Casados há menos de um ano, Claudiana e Clávio estavam radiantes. Esperei muito por isso, já tem quase um ano que eu estou esperando para receber. Estou muito feliz, é tudo o que eu queria, minha casa própria. Nada melhor do que sair de um aluguel, sair de um lugar que não é seu, na verdade, e cair para um lugar que é totalmente seu. É um sentimento de orgulho e um sentimento de você conseguir algo que você sempre almejou na sua vida. Construir família agora e vamos fazer um time de futebol. Além do casal, outras pessoas também foram contempladas com imóveis em Valparaíso de Goiás. O governador Ronaldo Caiado fez a entrega de 474 apartamentos na cidade, uma parceria da Agência Goiana de Habitação e o Governo Federal. O cidadão não tem como quitar aquela parcela inicial, que chega normalmente a um valor de 20 mil reais. Então o Governo do Estado de Goiás repassa 20 mil reais a custo zero para todas as pessoas que adquirem esta modalidade de casa com a Caixa Econômica. Então a parcela que eles pagam é a Caixa Econômica Federal. A parte de Goiás é 100% de graça para essas famílias poderem ter condições de quitar o restante das parcelas. O governador entregou ainda notebooks para alunos da terceira série do ensino médio de uma escola da cidade. A Arica adorou a novidade. Ela não tinha computador em casa e agora vai poder se preparar para o Enem. Ajuda bastante, facilita, porque o celular é mais pequeno, né? E o Chromebook é maior, vai ser mais fácil. Estou me preparando para entrar na faculdade de psicologia, então vai me ajudar bastante no meu estudo. Além de Valparaíso, Caiado também visitou a Cidade Ocidental e o Novo Gama. É um Estado que tem se dedicado em muito para poder fazer com que a cidadania, a dignidade, chegue principalmente nas regiões mais vulneráveis. Além dos incentivos fiscais, que nós estamos voltando os olhos para o entorno, que aqui os empresários, ao se instalarem, terão um diferencial sobre a cobrança do ICMS. Obrigado. Obrigado.